O Brasil A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí